Májo, oi a májo, oi jo, ijo pai mi leo, emi ma gudu aga O leo pai mi leo, emi ma gudu aga O leo pai mi leo, emi ma gudu aga O leo pê ni ronga, oi a ma gudu aga O leo, emi ma gudu aga O leo, emi ma gudu aga O leo, emi ma gudu aga O Santo do Melo nutrients do man O Santo do Melo nutrients do man O Santo do Melo nutrients do man O Bimô Jeje, o Bimô Jeuba, o Jantó de um milhão de hoje o mar. O Jantó de um milhão de hoje o mar. O Jantó de um milhão de hoje o mar. Cabioceolão e Yanu, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Arubu Odjó, Obayera Ye, Adaba Manteba, Timutimu Lenha Sododo, Legenda por Sônia Ruberti